Estamos com Castlevania Circle of Moon do GBA. Esse jogo é muito bom, porque ele é difícil. A gente é um Belmont e ele tem um sistema interessante de... que ele tem as cartas. Essas cartas, o que acontece? A ação, essas aqui de cima, por exemplo, vocês podem ver aqui a descrição. Merculho, ele tem o potencial da força. Então quer dizer o que? A ação dele sempre vai dar força para alguma coisa. E tem os atributos, que a Salamonda, por exemplo, é a de fogo. Eu não vou mostrar todos, eu só vou mostrar alguns, por exemplo. Aí como é que você ativa? Você aperta o L, você tem que ter os cartões, né? E você pode usar. Se tu segurar, ela fica girando. Aí fica dano de fogo. O legal é que esse jogo, ele é difícil mesmo. Essas cartas, elas dropam de certos monstros, mas é aleatoriamente. E mesmo se você tiver a sorte ou não... Aqui eu já tenho todas, que quando você zera a primeira vez, você ganha um código que vem com todas e com MP alto. Tem essa daqui que eu... Vai ter umas cartas que talvez vocês quase não consigam. Essa daqui eu acho bem legal. Eu não tô conseguindo usar o efeito dessa. Aí tem carta que dá buff. Tem as cartas que sumonam. Tem como congelar, petrificar os inimigos. Esse sumon aqui é legal. Os chefes desse jogo é bem difícil. São bem difíceis. A história é meio zoada. Eu no começo não gostava desse jogo. A primeira vez você não vai gostar, porque eu drop os itens e você não sabe onde tem. Você nunca vai saber. Mas esse lance das cartas... Pô, muito jogo. Quando você aprende a usar... Os sumons. E cada um tem o tipo e tem um efeito. Tem uma carta que, se eu não me engano, ela modifica só as sub-armas. Esse jogo vale a pena pelo desafio. A jogabilidade dele é muito boa. O mapa que fizeram ficou muito bom. O castelo. É bem bolado. Por exemplo, depois que você passar de certas partes, vai vir um inimigo mais forte. No começo você já vem com um inimigo chato assim. Viu? E você morre. Que nem eu morri. Isso no começo. Tipo, no level 1 você já vem com um demônio boladão. E tem vários tipos de arma. É muita. Você pode fazer... Olha isso. Esse dano absurdo. Você pode fazer um combo escroto. Os itens. Como é que funciona? Você vai ter mais item de equipamento. De acessório. E a armadura principal. E as poções. Você vai ralar muito pra ter nesse jogo. Então é um jogo que fica muito bom. Porque ele é muito difícil. É um jogo assim da série Castlevania. Que é meio obscuro. Acho que não é tão famoso. Mas é muito bom. Vale a pena. Esse aqui é legal. Porque você pode transformar em pedra. Quando estão quase morrendo. Viu? Virou pedra. Isso é bom que você pode subir. Neles. E usar pra acessar áreas mais altas. É o que eu falei. As cartas são totalmente drop aleatório. Assim. É drop certo, né? De certos inimigos. Mas é aleatório. Você nunca vai saber quando vai dropar. Porque não tem uma enemy list. Então isso deixa o jogo muito difícil. Muito nojento. Tem essas daqui que dão um buff. A venus dá buff. Aumenta o ataque em... Acho que é 25%. Fica aqui a descrição. Uma vez ativado. Era pra ficar a descrição. Mas dá pra ver aqui no menu. Que aumenta o meu ataque. Ou não. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Rapidamente. É. Ela tem o potencial do encantamento. É só tu ver. Aí aumenta a sorte. Defesa. Varia de cada tipo de carta. Soquinho. E tem as bombas. É que eu tô level 1. Não tenho muito MP pra castar as paradas. Essas cartas é muito difícil de pegar. No começo você vai vir sem carta. E é o sofrimento no começo. Sofrimento mesmo. Essa daqui que eu acho legal. Se eu tomar uma porrada eu morro. Mas se eu tirar esse osso aí. Sai 9, 9, 9 de dano. Mas uma porrada tu morre. Hahaha. Assim. É. É bem legal. E esse jogo. Ele. Ó. Ele tem um cast. Ah. Eu ia mostrar o castelo. Mas não tem castelo nenhum aqui. Ele tem um castelo meio grande. Você demora aí umas 7 horas. Pra zerar. Garantido. Com. Ele tem um castelo. E é. É muito legal. Ah. O que que eu. Ah. Os summons são muito bons. E tiram dano até. Descente. Aí tem habilidade de defesa Pra tirar envenenamento Pra fazer as paradas E é isso aí, só pra mostrar esse jogo Porque ele vale a pena, não é tão conhecido Da série Castlevania Mas pra quem gosta Vale a pena jogar e zerar Valeu